Olá galerinha, hoje nós vamos ver a personalizada que eu fiz no fim de semana E no próximo vídeo nós vamos ver a minha sorte em tentar conseguir os bagulhos de graça na Garena Então é isso aí, pra quem gosta do meu canal, se inscreve, curte aí, comenta alguma coisa pra eu saber que vocês estão vendo E bora pro vídeo, muah! Então pessoal, nós estamos aqui jogando Lembrando que dessa vez eu vou ficar de olho no meu amigo Leonan, que joga tíbia comigo Ele não é jogador de Free Fire, mas ele tenta ir A meta dele é matar pelo menos um jogador antes de morrer Lembrando que no primeiro campeonato que ele participou ele morreu no paraquedas No segundo ele caiu e morreu por um taco de beisebol por um outro jogador E agora o Leonan está aqui, vamos ver se ele mata um antes de morrer Essa é a meta pessoal, essa é a meta Vamos ver a evolução do meu amiguinho Mas é claro, eu vou olhar todos os outros também Eu não ligo muito se ele não joga bem, é porque ele joga tíbia Ele só joga Free Fire pra zoar quando eu peço Então vamos ver aí se tá dando certo Ó, pode ver que ele está procurando as armas com muita empolgação Com muita agilidade pra não vir ninguém invadir aí, né? Ó, ele deu sorte por essa luzinha de mão nessa casa aí Ela até que é muito boa, cara Se você pega o cara subindo e você descendo Você só dá um pumba nisso daí e já deita o cara, mano Muito bom Deu sorte, deu sorte, deu sorte Tá achando umas armas boas, pegou uma VSS com item Pega o item ali, pega o item da VSS Não, pega esse item da VSS que faz o cara sem grafo Caraca, acho que ele não pegou o item da VSS, mano Ele pegou a VSS, não, pegou a VSS Ah não, olha o item dela lá Ele não pegou Eu acho que é aquela parte que buga, sabe? Que não dá pra pegar, ele não tava conseguindo pegar Mas aí, enquanto isso, vamos ver os outros, né? Tesse aguto no carrinho Vamos ver o que os outros tão fazendo, ó Já deve ter gente que morreu Perdi gente que morreu Tomara que meus amigos tenham pego a morte desses dois Vamos lá, ó Vendo o que cada um tá fazendo Esse modo é bom porque dá pra pegar ainda as trocações, né? No modo de AW, cara É ruim porque quando você vai pegar uma trocação, o cara mata Aí, aí Perdi, perdi, vi um cara trocando, mas perdi Mas esse tá na granada também Olha lá, olha lá Au Não soube usar 12 Mano, se o cara tivesse um pouquinho mais de noção de 12, ele matava Mas ele joga que nem eu de 12 Eu também não sei jogar muito bem, não Se fosse a espasa, eu gosto mais da espasa do que essa, mano Capa Ô louco Carinha de capa com... Com P5 Nossa, se ele tivesse de AK, ele matava, velho Mas tá de P5, provavelmente Vamos ver Olha lá, ele... Ah, agora pegou a AK 203 na fuça, mano Sem dó Mano, a AK é nervosa demais, velho Olha lá, ó Tá aí, feliz da vida que ele matou Viu que ele tava telando Enquanto isso, o Leonan está aqui Vamos lá, Leonan Mata alguém, pelo amor de Deus P5 VSS Dozinha de mão Tá bom É uma arminha boa pra camperar, mano Se ele marcar a entrada, talvez ele mate alguém que vá lá Magói o Leonan aí Mano, eu tô muito ansioso pra ver se ele mata alguém, cara Muito ansioso Olha lá, olha lá Ele viu Ele viu Mano, vai devagarzinho, dá um capinha nesse cara Fica esperando ele parar, ó Ai, que vontade Ah, meu Deus Ah, Leonan morreu Não matou ninguém Tadinho Não foi dessa vez Bom, o Mike tá indo lá no carinha que matou o Ronan Quem sabe do Mike se vinga? Olha lá Olha lá, um Serói Serói que tinha matado ele? Foi Vai lá, Serói da minha guilda Mata, mata Ih, matou outro Não deu pra vingar o Leonan, mano Serói aí Passou o Serói nos dois Aqui foi o meu amiguinho que pegou essa kill Vamos olhar aí Porra, no alto É perigo, velho Essa posição aí pra ele tomar um capa, velho Mas ele deu Ele deu um capinha e matou Mas, mano, é meio perigoso, velho É meio perigoso porque aquela posição lá Quem tá embaixo, velho Nossa, que rápido Ah, 12, né, mano 12 é muito rápido Morte de 12 é pau-pau já era essa daí Rachesto, mano Radis Esse cara tem uns nomes curiosos, né Recruta Olha o Serói de novo TSA Pri TSA Pri, se eu não me engano, é menina Ela é irmã ou prima de alguém da minha guilda mesmo E entrou Mas eu nunca joguei com ela Tem muita gente da minha guilda que não jogou Aliás, eu vou começar a jogar mais com a minha guilda, pessoal Que é da minha guilda aí Começa a entrar mais, velho Pra gente jogar junto aí Umas partidas aí que eu quero conhecer os membros novos Que eu ainda não conheci SS Gabriel Onix Granadinha, mano Uh Tentou pegar na granada Mas dois gelinhos salvou Cara, é muito rápido, né, velho Matou aí alguém na escada Com certeza deu um tirão só de 12 Não consegui pegar Mas pela posição, pela arma que ele tá E onde tá o loot do cara Ele só deu um tiro de 12 Aquele famoso de peguei na subidinha E tem essas poltronas agora, galera Parece que vai ter aí Eventos futuramente Que a gente vai ter que sentar na poltrona Então já vão decorando onde todas elas estão Pra vocês já não ficarem perdidos Quando começar, hein Já fica a dica Eu já sei onde tá a maioria Tem uma em clock tower Tem uma atrás de pique No murinho Eu já decorei algumas aí Ah, tem uma em mil também Olha o cara lá embaixo E o cara lá em cima E o cara lá embaixo Ai, vai pegar, vai pegar Ah Olha a M14 aí, mano É, M14, pessoal Apesar de ela... Gelo, gelo, amigo Demorou Matou Mano, M14 Ela é boa pra matar assim Radiando que ele fez Mas é aquela Se você tiver jogando em preciso em mira Deu bizi Não consigo acertar o radar, mano Ai, graças a ele Tá todo mundo sendo dedurado pelo radar Mas, enfim M14 Se você jogar preciso em mira E quiser dar um... Uma mirada na cabeça Também é uma só, cara É bruto essa arma na cabeça São armas que foram feitas Pra acertar a capa, né, mano Olha lá, graças a ele Que não acertou nada na... No radar Vai ser todo mundo dedado Mas eu prefiro, mano É mó legal todo mundo sendo dedado Aí, quem quiser ruxar, ruxa Olha o cara aí no agachadinho A estratégia do cara, mano Ah, minha cidade favorita Pique Recruta aí Ó, mano Muita gente já morreu Tem gente na minha guilda aí Só o Guto, acho que na minha guilda Que sobreviveu Guto, talvez a Pri Deve estar por aí Vamos ver Aê, morte Mano, esse cara é o que acertou Os capinha no outro, né Que tá na... Nessa cidade aí, né Ele nem saiu ainda daí Vamos ver se ele acerta mais capa Ele matou o cara aí Só com capa aí Tá com AK, né Ih, parece que agora Não tá pingando Agora foi a vez dele De tomar uma, hein Ai, ai Nossa, acertou capa Cara, ele bugou Ah, mano Acho que o ping dele subiu Que dó Chegou até pegar um capa No maluco Deve ter sido a internet Do cara Olha isso aí, ó Gelo em cima da caixa Acho que ele só vai tentar Pular e atirar Se ele ver o cara O cara deve estar na casa em L Pela posição que ele tá defendendo Deve ser alguém na casa em L Ele ou na casa branca Ali nos destroços Ó, amizade, hein Moço, que não pode Será que ele tá tentando Fazer amizade, mano Ah, amigo Se você fizer amizade aí Você já sabe, hein, mano Você já sabe Vai tomar banzinho Vamos ver os outros aí Ó o Guto Aí, Guto ainda vivo Hum, olha a posição dele, mano Boa pra pegar quem tá embaixo Tentou subir o capinha Mas falhou Não, meu, meu Eu adoro essa arma Eu adoro essa skin Minha skin favorita Da Scar, velho Essa vermelhinha aí É o que eu uso também Eu gosto Meu, ele tá num lugar Bem centralizado Mas ele vai tomar De todos os lados Tentei ser a coringa Matando aí Na fábrica aí Na Electro Mas mais Electro, sei lá Outro aí Pá Só aqui O pelo visto, hein, gente Esse aí é o Alan Capa, capa Nossa, mano Ela tira qualquer coisa Ela tá morrendo Agora é o Conan Meu, eu sempre acho Que quem tá embaixo Vai morrer, cara Porque quem tá Pelo menos quando eu tô em cima Eu subo o capa muito fácil Quando eu tô do alto, velho Então sempre, na minha opinião O cara que tá embaixo Vai se dar mal Mas nem sempre, né, mano E esse aí no gás Mano, explodiu a mina Que tava no gás pra quê, meu irmão Ela só via vazar direto Entendi esse jogo dele, não Eu acho que ele pensou Em sair pela frente, velho Mas que besteira Aí, ó Agora tá aí Tomando o gás Tá tomando o tiro Capaz de morrer Vamos ver Jogou o gelinho Pra se defender Não, mano Olha O cara acerteu nos tiros De cara 98 Mas deve tá com item, né, mano Só indo no corpão Olha o cara da M14 aí Mano, ele ainda não trocou de arma Será que ele gosta de usar M14, gente? Vai saber, né Tem gente que prefere Morreu Morreu do cara de baixo ainda Não sei se ele não tinha outro gelo, mano Mas quando você tem que rodar kit O cara tá arrasando o gelo, mano Joga dois Que aí dá tempo de você rodar um kit Olha lá, olha lá, olha lá, ó Será que ele vai trocar Ou será que ele vai esperar? Ele tá preocupado com o cara ali Mano, pega ele, vai, ó Era só ele ir lá, mano Dar um xíliozinho Porque ele tá de VSS também, né, mano? Ó o Guto aí, mano Embaixo não é o lugar certo, ó E o outro não matou o cara da pedra Agora o Guto vai ter que se virar, mano Ai, 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 velho Eu tô torcendo pro Gutinho Nessa altura que o Gutinho é da guilda, né Ele nunca ganhou nenhum campeonatinho Ele joga bem o Guto, mano Mas ele é muito afobado Vamos ver se nessa daí ele ganha Olha lá o Guto, meu Vai, Guto Vai, Guto Mano, pega essa antena aí E cola nela pra não tomar tiro do alto, velho Ele tá dando a volta Ele quer ficar de costas pro Gás Pra não tomar a costinha Ei, mas ó o cara Lá no alto, Guto Você tem que tomar cuidado, velho Bom, cola na antena foi inteligente Pro Guto por enquanto Mas A posição dele não é safe Ó, o Gás vai vir Ele tinha que tentar pegar um cara de surpresa, mano Olha lá, olha lá Pega, Guto Ai Pega, Guto Ah, demorou, Guto Demorou, velho Agora vai tomar também, né, Guto Agora tá Ah, mano Vai subindo a pedra Alvo de todos os lados Tinha que ficar embaixo, Guto Ou em cima, né Mas em cima tava difícil de ficar Agora é Hades versus Alan, mano Os dois na lista aí Vamos ver quem que vai ganhar Nossa, capa de VSS Caraca, velho Ele não tá com item Porque o outro não tá sangrando Se ele tivesse com item, velho Ia dar medo Porque o cara ia tomar um capa E começar a sangrar Ó, alguém usou o Gásinho Ele tá de 12, mano Ah, errou O tiro morreu Se ele acertasse os dois Mas errou um, já era, mano Vamos ver, vamos ver a visão do Hades Como que foi Visão do Hades aí, ó Usou o Gásinho Vamos ver, ó Dois capa e o tiro fatal É, mano Hades, se eu não me engano Ele já ganhou um capaço de Adap Ele ganhou outro Mas é isso aí, ó Hades ganhando Vamos ver aí, ó A comemoração do Hades, né Ele merece Vamos dar uma olhadinha nele Dançando, sambando Aí, tudo que ele tem direito E bora lá, né, mano Pessoal aí, ó Top 3 aí Teste aí, a Guto ficou em quarto Que pena, não matou ninguém dessa vez Mas é isso aí, ó Pode ver, né Que nem sempre os melhores Matam alguém, né A Guto ficou em quarto Não matou ninguém Mas é isso aí Fique com Deus e fui Fique com Deus e fui